Um homem morreu durante uma intervenção da polícia no bairro Centro, em Breves, no Marajó. Adailso Silva da Silva, vulgo Bill, de acordo com os militares, fazia parte do Comando Vermelho e é uma das maiores facções criminosas do Brasil. Bill teve a última prisão realizada em 2019 e estava respondendo em prisão domiciliar. Segundo o relatório da polícia, a guarnição de serviço recebeu uma denúncia anônima informando que Bill estaria armado e comercializando entorpecentes. Ainda de acordo com a polícia, Adailso Silva, ao perceber a presença da guarnição no local, efetuou diversos disparos contra os agentes de segurança pública, que revidaram a injusta agressão. Bill ainda foi encaminhado para a unidade de pronto atendimento, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A polícia ainda apreendeu uma pistola calibre .380 e 15 papelotes de pasta base de cocaína, que foram apresentados na Sudepol para a realização dos procedimentos cabíveis.